Pessoal, sabe o que aconteceu agora? Eu arrumei para ir na igreja e estou aqui pronta. E me deu muita vontade de falar com vocês. Eu sentei aqui na escada do hotel e me veio uma grande inspiração de dizer, tá vendo? Essas escadas representam as escadas que a gente precisa subir para trilhar o caminho do céu. É muito difícil? É. Mas é um caminho onde nós somos carregados no colo. Onde o Senhor Jesus nos põe nos seus braços, nos carrega nos seus ombros. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então é assim o caminho do céu. A porta é estreita, o caminho é apertado. Os degraus são difíceis, mas são trilhados com Deus. Quando é trilhado com Deus e com Jesus, Ele nos carrega nos braços. Ele nos coloca debaixo das suas asas e nos protege. E nos coloca no seu abraço de Pai. E nos abraça e diz, filho, não se preocupe, porque eu estou contigo. Eu te ajudo. Confie em mim, pois eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te tirei lá do Egito. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho e você passou em pé e chuto. Eu sou aquele que, quando vocês acabaram de passar, eu voltei às águas do mar e as águas destruíram os inimigos. Eu sou aquele que vence as batalhas. Aquele que você não vê, mas que eu sou muito mais visível que o sol, que ilumina. Muitas vezes, filho, você não me vê, mas eu estou aí presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você pensa que está sozinho, que você vai olhar para trás, você vai ver que não tem mais duas pegadas na areia. Sabe por quê? Porque sou eu carregando no seu colo, carregando você no seu colo. Então, meu irmão, é Deus dizendo isso para você. Creia que Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de tudo e nada, nenhuma folha de uma árvore cai. Sem a permissão do nosso Deus. Você sabia que cada fio de cabelo da nossa cabeça é contado? Que Deus sabe até o fio de cabelo que caiu da nossa cabeça. Ele sabe. Ele sabe. Ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Quem dirá da nossa vida? Ele sabe tudo da nossa vida. Muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo naquele momento na nossa vida. Mas lá na frente, nós vamos enxergar o porquê daquilo que aconteceu. Muitas vezes, se a gente não passa pelo vale do sofrimento, a gente não volta para o Senhor. Porque quem vai procurar o médico? Só quem está doente, não é? Então, muitas vezes, o Senhor permite acontecer coisa em nossas vidas para que a gente se volte para Ele. E talvez, no momento, a gente não entende. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente pergunta, nossa, onde foi que eu errei? A gente, às vezes, não enxerga naquele momento. Porque tem vezes que nós estamos nas trevas. E, às vezes, nas trevas, na escuridão, quando a gente vê tudo escuro, a gente não enxerga o erro. A gente não vê onde a gente errou. Mas, quando a gente vai para a luz, que é Deus, Ele nos mostra. E Ele nos dá o Espírito Santo para que ilumine nossa consciência, nosso subconsciente. Para a gente entender que tudo tem um propósito debaixo do céu e da terra. E que tudo tem um porquê em nossas vidas. Se você é um projeto de Deus, se Deus tem um plano na sua vida, você pode ter certeza que esse plano se cumprirá. E Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida, um plano de você ser feliz. De você servir a Deus. Nós nascemos para amar e servir a Deus. Então, tudo o que acontece concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo o que acontece concorre para o nosso bem. Mesmo que a gente não enxergue naquele momento. Mas, depois, a gente vai enxergar. É isso que eu queria dizer. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para as notificações. Compartilhe o vídeo, dê sugestões. Beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.